Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos do canal Elétrica e Cia! Eu sou o Alex Lima. Pessoal, estou aqui no nosso laboratório fazendo a gravação de uma palestra ao qual eu fui convidado para estar também participando. E no decorrer das gravações, a palestra vai ser para a orientação de on-grid. E me veio aqui um pensamento acerca do off-grid. As pessoas, o pessoal que está envolvido em sistema off-grid, o sistema independente, autônomo, que usa as baterias, eu meditando aqui, fazendo as minhas gravações, eu entendi, e eu passei a compreender que essas pessoas são verdadeiros especialistas. O sistema off-grid, ele realmente não é para qualquer um, tem que ser uma pessoa com conhecimento vasto. Porque se ele não buscar esse conhecimento grande, grandioso, ele vai desperdiçar dinheiro. Todos os dias eu recebo com zap, e-mail, telefonema, de pessoas aí que estão com problemas, perdendo a bateria ou desperdiçando dinheiro porque comprou equipamento errado, e essas coisas que eu sempre falo para vocês. Olha bem o pessoal do off-grid, nós na verdade somos uma grande comunidade hoje, números aí, formamos um grupo que se comunica através das redes sociais. E essa rapaziada, essa turma, os caras, eles, para poder ter uma... ser viável, né, o off-grid, os caras aprendem a montar os seus próprios inversores, os caras aprendem a consertar os seus próprios inversores. Essa turma aí, essa rapaziada, esses caras aí, eles conseguem achar fontes, né, que conseguem vender baterias estacionárias por um preço muito reduzido, para poder financeiramente ser viável, o sistema fotovoltaico, as baterias, é o gargalo. Esses caras conseguem montar os seus bancos de baterias usando baterias de lítio, aquelas bateriazinhas, aquelas pilhas, né, e eles montam packs ali gigantes, para poder ficar financeiramente viável. Esses caras entendem o funcionamento da bateria com muita profundidade, o tanto que ele precisa colocar de corrente para dentro da bateria, o tanto que ele precisa arrancar, drenar de corrente da bateria, o modo que essa bateria tem que ser carregada, a tensão exata, a corrente exata. Então, são, é uma turma altamente especializada nesse assunto. As pessoas que conseguem ter acesso a esses grupos, né, que estão nas redes sociais, eles vão ter ali uma faculdade de energia solar, eles vão ter ali um curso intensivo de energia solar, porque ao longo de mais ou menos três anos, o pessoal foi se juntando nas redes sociais e foram fazendo descobertas através de experiências, né, na prática. Muitos desses têm formação em alguma área, é técnico de eletrônica, o outro é eletrotécnico, o outro é eletricista, o outro era mecânico, mas começou a pesquisar o assunto, ou de alguma área que tenha elétrica envolvida, e aí, né, automaticamente faz-se um grande grupo de pesquisadores. Então, ao longo desses três anos, três anos e meio, aí que eu participo dessa comunidade, foi se juntando uma quantidade de informações muito grande sobre off-grid. Então, assim, o off-grid com todas as suas barreiras, com base nos estudos e pesquisas da comunidade, fica muito viável você ter dentro da sua casa o seu próprio sistema, aí o sistema independente, eu costumo chamá-lo, o famoso sistema isolado. Se você não tiver esse conhecimento, se você não tiver essa profundidade de conhecimento, saber montar seu próprio inversor, onde você não é na altura, estou falando off-grid, tá? Inversor on-grid, você não tenta querer montar, porque você não vai conseguir homologar na companhia elétrica, mas no off-grid você consegue comprar, igual você monta um computador. Inclusive, nós temos no nosso curso isso. Você monta o seu inversor, compra as peças, e monta dentro de um gabinete, e você tem o seu inversor. Essa turma está aí nesse pique, nesse ritmo. Então, deu defeito, eles mesmos pegam lá o ferro de solda multímetro, começam a encontrar, está em curto, troca a peça, encomenda a peça. Então, ele mantém o inversor dele ali funcionando, mantendo um custo-benefício, porque senão não valeria a pena. Isso foi uma união mesmo, realmente uma união nas redes sociais dessa comunidade toda. São vários youtubers que tem aí, você pode pesquisar, tem vários canais de youtubers, aí o pessoal compartilhando os seus conhecimentos, e ali forma, então, uma gama de conhecimento muito grande no off-grid. E eu digo, qualquer um que está tentando aí montar, montar, porque ele quer diminuir a conta de luz, a conta de eletricidade, ou ele necessita reduzir o seu gasto com eletricidade, ele vai buscar as informações para montar um sistema solar. E ele, se ele não tiver, se você que está com esse interesse não tiver, essas informações todas que o pessoal adquiriu ao longo desses três anos, você não vai ser financeiramente viável, e você talvez pode até desperdiçar dinheiro. Com o conhecimento ao longo desses anos, compartilhado na comunidade, hoje é possível você ter um bom sistema off-grid e ter uma boa economia de eletricidade. O nosso curso, ele pega justamente essas pessoas que não têm conhecimento nenhum, e em poucas semanas, a pessoa que se dedica no nosso curso, lógico, em poucas semanas, ele vai ter acesso a todas essas informações. Lógico, que eu também sou um pesquisador nesse assunto, participo dessas comunidades aí com todo mundo. Então, os alunos do curso Elétrica e SIA que vêm aprender off-grid, ele já vai ter lá à disposição dele toda essa quantidade de informações organizado em assuntos, você vai aprender na ordem certa para você não pular para um nível muito mais avançado, você vai no beabá e vai subindo em poucas semanas o nosso curso aí, capacita. Inclusive, eu tenho uma aluna, a dona Sandra Mara, que ela fez o treinamento com a gente, a Sandra Mara, com pouquíssimo conhecimento de elétrica, algum conhecimento de instalações elétricas, ela tinha, lógico, ela participou do curso e ela montou, vou deixar até aí o link do vídeo dela, para você que queira assistir, e ela sozinha ali, com a ajuda do filho, para poder pendurar o painel no telhado, ela montou e está lá, usando o seu sistema lá, economizando cerca de 40% da conta dela, reduzir o valor. Mas você que quer aprender isso, gente, você busca a comunidade ou vem fazer o curso Elétrica e SIA e você vai ter isso tudo em ordem, tudo organizado, todas as informações necessárias para que você monte e que, de fato, venha ter um retorno do investimento e não prejuízo. Beleza, gente? É só uma meditação que eu trouxe hoje aqui, eu estou numa correria violenta e em breve vocês vão estar aí, sendo comunicados da palestra de um grande evento que vai acontecer online sobre energia solar e o seu querido instrutor foi convidado também para participar aí dando a palestra, um mini curso que eu vou apresentar de on-grid. Beleza, gente? Até amanhã, vamos falar mais vídeos aí de eletrônica, de energia solar. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho